Em agosto, um morador de Jerusalém de apenas 9 anos, Benjamin Mity, estava com a família em uma peneiração úmida, no monte do templo, e descobriu o primeiro grânulo de ouro, que era do primeiro templo. A descoberta foi anunciada na semana passada pelo projeto de peneiração do monte do templo, TMSP, enquanto procurava por objetos na sujeira. O menino achou um pequeno cilindro em forma de flor. Totalmente preservado. Sua aparência cria quatro camadas de pequenas bolas de ouro. Mas ninguém desconfiou que o objeto era tão antigo, quando o menino levou a conta de ouro para o arqueólogo-supervisor. Ele achou que era um objeto moderno. E nem anotou as informações de contato do menino antes de ele se retirar e voltar à peneiração. Mas se tratava de uma peça feita há cerca de 3 mil anos, somente quando estava examinando o quintal do Dr. Gabriel Barkey. Ele percebeu que o objeto encontrado pelo menino era muito semelhante a outros itens que ele havia encontrado. Quando escavou os sistemas de sepultamento do primeiro templo em Catefihiron, os pesquisadores do TMSP tiveram que chamar todas as famílias que estiveram presentes na peneiração no dia que o objeto foi encontrado. Para tentar fazer contato com Benjamin, depois que descobriram o significado da granulação, ainda não está claro como a conta de ouro era usada na época. Mas os pesquisadores consideram que ela poderia ser parte de um ornamento usado por algum personagem importante que visitou o templo. Ou por um sacerdote. As informações sobre a peça só serão publicadas depois que todos os artefatos encontrados no verão forem analisados. Os jornais de Jerusalém informaram que o TMSP foi fundado depois que o movimento islâmico descartou mais de 9 mil toneladas de restos de construções com reformas ilegais. Os arqueólogos Dr. Gabriel Barkey e Isaac Devira recuperaram os escombros e já atraíram mais de 200 mil voluntários para preservar a história do Monte do Templo. Os arqueólogos Dr. Gabriel Barkey e Isaac Devira recuperaram os escombros.